É구요 na árabe Nem precisa de dj. O nome dele é Affinha da puteria Se não aguentam, olha bem Toma. Toma! 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 Se não, vai tá pro que veio! Eu vou ver Barbosa! Chega aí, esperto! Vai, vai, a resposta! Eu vou fazer a resposta aí doidão! Vai! Toma! 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 Paraguinha! Toma! 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 Toma!